A atividade sísmica é dividida ao longo das falhas. Zonas de ruptura na rocha, em geral perto dos limites das placas tectônicas. Essas placas imensas entram em atrito e afundam uma sobre a outra. A energia é armazenada, então, ao longo das falhas. Quando o limite de resistência é atingido, há uma ruptura. A energia acumulada é liberada e um terremoto acontece. Após o tremor principal, começam as réplicas. Elas são reajustes dos blocos vizinhos à falha. Esses atritos provocam tremores quase permanentes, geralmente imperceptíveis para os humanos. As zonas sísmicas mais ativas do mundo estão na Ásia, Oriente Médio, África do Norte e América. A escala de magnitude de momento é utilizada hoje para medir a energia liberada, no lugar da escala Richter. Teoricamente ilimitada, nunca ultrapassou 9,5 graus desde 1960, no Chile. A intensidade indica as consequências do terremoto na superfície. Ela é determinada pela escala microcísmica europeia, que vai até 12 graus. Na intensidade 1, o terremoto não é sentido. No nível 12, corresponde a uma modificação total da paisagem. Posteriormente, os fenômenos podem induzir a deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. Posteriormente, os fenômenos podem induzir a deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. Posteriormente, os fenômenos podem induzir a deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis.